E aí pessoal, tudo bem? Juliana aqui com um vídeo bem rápido para falar sobre adesivo detox. Dessa vez um vídeo até polêmico, né? Já falei aqui de alguns produtos na internet, que já experimentei alguns produtos, inclusive produtos que não valem nada, que só vão fazer você perder dinheiro. Será que é o caso do adesivo detox? Devido a uma pesquisa, eu descobri por que o adesivo detox deu resultado para um determinado número de pessoas e para outros não deu resultado. Não era para o produto funcionar para todo mundo? O produto não é bom? Por que ele funcionou para uns e para outros não? Será que ele vai funcionar para você? O adesivo detox, gente, ele está sendo comercializado em vários e vários sites. Inclusive sites que não têm autorização. E isso significa o quê? Que está sendo falsificado. Então esse é o alerta que eu quero passar para vocês. E esse é o grande motivo de algumas pessoas não terem resultado. Porque acabam comprando produto falsificado. Aí produto falso, né gente? Não tem jeito, não funciona mesmo. Sites que têm esse produto, que estão com preço bem abaixo do comercializado no site. Gente, desconfie, tá bom? O adesivo detox, gente, ele sim realmente funciona, tá? E tem se destacado cada dia mais no mercado. Mas o produto tem que ser o original para não fazer mal para a sua saúde e nem para o seu bolso, né? E daí você deve estar se perguntando, tá? E onde eu encontro esse site? Não clica ainda, mas o site oficial do fabricante eu vou deixar no primeiro link da descrição. Esse é o site seguro, tá? Do produto original. É o site que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo. Com depoimento de pessoas que realmente tiveram resultados de verdade, tá? Mas ao final, para que serve esse adesivo detox? Então vamos ver os benefícios, gente. Você coloca ele no pé, tá? Ele possui a capacidade de desintoxicar o organismo, relaxa músculos e tendões, reduz odores, melhora a qualidade do sono, reduz dores musculares, reduz fadiga, reduz cansaço, acelera o metabolismo. E com isso, gente, ele auxilia a perda de peso. Porque o pé, que é o nosso pé, nós temos dois mioporos, tá? É uma micro região do corpo. Então, ele foi feito para ser colocado no pé. Através do pé, ele vai extrair, fazer essa desintoxicação do organismo, tá? Bom, né? Tá gostando desse vídeo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Mas também quero te passar algumas dicas aqui. E a primeira, beba muita água, tá? Para jogar para fora tudo isso, facilitar a desintoxicação. A segunda é, só use o produto original. E caso você tenha condições, comece com pelo menos 45 pares, que é o tratamento completo mais indicado, que é o tratamento de 90 dias. E aí você vai até pagar com valor mais barato, tá? O 45 pares, tá com 44% de desconto. E aí você vai fazer um tratamento completo, desintoxicar a fundo mesmo, que esse é o mais recomendado pelos especialistas, tá? Gente, o produto chega na sua casa em torno de 12 dias úteis após a compra. Então, os benefícios de comprar no site oficial, não é apenas comprar um produto que funciona, tá? Mas esse produto, ele vai te dar uma total segurança, tá bom? Realmente espero ter te ajudado. Agora sim, clica no site oficial do fabricante, veja os componentes do produto. Desejo muita sorte para todo mundo. Pessoal, fiquem com Deus. Desejo muita coisa para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto